Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Intenções da Santa Missa Missa pela saúde de Milton da Silva, filho de Dona Rosinha, Portugal Missa em ação de graças pelo aniversário de Rosária, de Ubiratã, Paraná e Odete de Avaré, São Paulo Missa em ação de graças pelo aniversário de Davi Oliveira Freitas Reis, Campina Verde, Minas Gerais pelo aniversário de João Rocha, pelos falecidos da família Laos pela recuperação de Leandro Laos pelas almas de Newton Carlos Pereira, Edson Marcos Pereira e Marcos Pereira também por todas as intenções que estão nos livros e por todos que nos acompanham através da internet, Rádio Camboriú e TV Marie Quarto Domingo da Quaresma Estava morto e reviveu Neste tempo em que voltamos nosso olhar para o fundo do nosso coração reavivamos a consciência de como o amor do Pai é misericordioso e incondicional Sabemos por experiência que o Pai acolhe seus filhos e filhas na medida em que cada um vem ao seu encontro com o coração aberto para que a redenção aconteça Sejamos corajosos e experimentemos a alegria de sermos acolhidos pelo Senhor Cantemos Destinado sofrer por nós Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado Consigo Ele carregou Também os nossos pecados Teu Espírito pregaram da cruz Para escandalizar Para escandalizar Sofreu toda a humilhação Tudo para nos salvar Sofreu toda a humilhação Tudo para nos salvar Cansado Cansado e ferido Carregou Jesus Os nossos pecados Para morrer na cruz Cansado e ferido Carregou Jesus Os nossos pecados Os nossos pecados Para morrer na cruz Na hora de sua agonia Por nós perdiu a seu Pai Eles não sabem o que fazem Por isso perdoar Cumpriu-se a profecia Que dele tinham escrito Na morte ele venceria O Filho de Deus Jesus Cristo Na morte ele venceria O Filho de Deus Jesus Cristo Cansado e ferido Carregou Jesus Os nossos pecados Para morrer na cruz Cansado e ferido Carregou Jesus Os nossos pecados Os nossos pecados Pelo reino da cruz Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Mais uma semana Começamos o Domingo de Ramos Semana Santa Então vamos colocar nessa missa Nossa família Nossos parentes e amigos Nossos queridos falecidos Nossos doentes Nosso problema de cada dia Nossas falhas Pedindo perdão Com ato penitencial Confesso a Deus Todo poderoso E a vós irmãos Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos Que rugueis por minha Deus Nosso Senhor Deus todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados Nos conduz a vida eterna Amém Cristo Oremos Ó Deus que por vosso Filho Realizais de modo admirável A reconciliação do gênero humano Concedei ao povo cristão Correr ao encontro das festas Que se aproximam Cheio de fervor Exultando de fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro de Josué Naqueles dias O Senhor disse a Josué Hoje Tirei de cima de vós O opróbrio do Egito Os israelitas Ficaram acampados Em Gilgal E celebraram a Páscoa No dia 14 do mês A tarde Na planície de Jericó No dia seguinte a Páscoa Comeram os produtos da terra Pães sem fermento E grãos tostados Nesse mesmo dia O maná cessou de cair No dia seguinte Quando comeram dos produtos da terra Os israelitas Não mais tiveram o maná Naquele ano Comeram os frutos da terra de Canaã Palavra do Senhor Graças a Deus Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Prova e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo, e tudo vem de Deus. Que por Cristo nos reconciliou consigo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não impuntando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Vamos a lutar, vamos levar a boa nova em todo o mar. O Evangelho a ensinar, o Evangelho a ensinar, breve Jesus irá voltar. Vamos a lutar, vamos levar a boa nova em todo o mar. Eu quero, quero ser um soldado, e Jesus Cristo para estar preparado. Eu quero, quero ser um soldado, e Jesus Cristo para estar preparado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar a necessidade. Então foi pedir trabalho um homem do lugar, que mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados meu pai tem pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o e cobriu-o de beijos. Então o filho, então, lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e coloquei um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me desse um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ficar sentados, vamos ouvir. A parábola do filho pródigo, muito conhecida nossa, essa parábola aparece duas vezes nesse tempo da quaresma. Por que duas vezes? Para a gente aprofundar melhor uma parábola muito significativa de Jesus. Nós conhecemos os fatos, né? O filho pede a herança do pai, para sair pelo mundo. O pai dá liberdade para o filho. Não diz não, não, não. O pai dá toda a liberdade para o filho. Depois, quando o filho está longe, o pai sente saudades do filho. Em vez de dizer que se arrume, que se perca, que se dane, nada disso. O pai sentia saudades. Todo dia ia no alto de uma montanha para ver, talvez ele venha, talvez ele volte. E de fato, um dia, ele viu ao longe, o filho voltando. Correu ao encontro do filho. Então veja a atitude do pai. Cobriu o filho de abraços e beijos. Não deu nenhuma bronca. E o tratou como príncipe. Anel no dedo, sandália nos pés, túnica nova, festa, dança, música. Então veja como o pai recebeu o filho que voltou. Nenhuma bronca. Perdão de Deus, é festa, é alegria, é música, é dança. E também, ciúmes do irmão, que ficou em casa. Bonzinho, bonzinho ficou em casa. Mas ficou enciumado, com esse tratamento que o irmão recebeu. Jesus conta isso como uma parábola. Mas nós sabemos que não foi uma parábola, foi um fato real. Tão real, que o filho pródigo aparece no livro, A Palavra Viva de Deus, e dá uma mensagem. Se dá uma mensagem, se assinou que foi uma figura real. Se dá uma mensagem bonita, congratulando-se com a gente. Nós temos orgulho de vocês. Fala do grupo de Itacoara, do grupo que segue A Palavra Viva de Deus. Quer dizer, é uma figura real, o filho pródigo. Então vejam, tratamento de Deus. Essa parábola mostra duas coisas para nós. Os olhos de Deus, e os olhos do homem. Os olhos do pai, e os olhos do filho ciumento. Os olhos do céu, e os olhos da terra. São dois olhos bem diferentes. O tribunal do homem, e o tribunal de Deus. A história está cheia disso, conhecemos a história de Sócrates. O oráculo de Delfos, perguntaram, qual o homem mais sábio da Grécia? E o oráculo respondeu, é Sócrates. Porque ele é humilde, ele fala, só sei que não sei. O homem mais sábio da Grécia, dizia, só sei que não sei, não sei nada, não sei nada. Ensinava seus discípulos. Ele foi levado a um tribunal. Quinhentos juízes, condenaram a morte. Quer dizer, o oráculo fala, que é um homem mais sábio da Grécia. E os juízes, quinhentos, condenam Sócrates a morte. Um santo, santo declarado até por Jesus Cristo, diante de Pilatos. Pilatos joga, Cristo joga em rosto de Pilatos. Você devia ser justo, justo como Sócrates. Conunciou a palavra Sócrates. Sabemos isso por volta a orta. E Pilatos arregalou os olhos. Esse homem conhece a Grécia, conhece Sócrates. Ele devia ser santo e justo como Sócrates. Então veja, canonizado por Jesus. Jesus, no entanto, condenado por um julgamento, um tribunal de quinhentos juízes da Grécia. Juízo humano, juízo do céu, e coisa bem diferente. Dante Alighieri, já ouviram falar, aquele poeta, que fez aquele célebre poema, A Divina Comédia. Ele fala do céu, do inferno e do purgatório. Eu li o livro. Comecei a ler a parte do inferno. Lá, ele coloca milhares de pessoas, príncipes, seus inimigos políticos, até papas, reis e imperadores. Eu comecei a contar quantos que ele bota no inferno. Um, dois, três, quatro. Cheguei até mil. Mas depois desanimei, porque ele joga às vezes cidades inteiras no inferno. Dante, talvez é o juízo do homem. Joga cidades inteiras no inferno, de uma só vez. E até santos, e até papa. Um papa canonizado, Nicolau V, ele coloca no inferno. Então veja, o juízo do homem e o juízo de Deus. Temos uma outra figura na história, o imperador Carlos V. Tão grande imperador que se dizia, o sol não se põe no seu império. Tão grande império que o sol não se põe. Ele renuncia ao trono, para no final da vida, pensar na eternidade, pensar em Deus. ele era tão bom e tão interessado nas coisas de Deus, que não deixava nenhum navio sair do porto, se não tivesse missionário. Precisa de um missionário. O passaporte do navio era um missionário. E assim, mandou milhares de missionários para o mundo todo, para catequizar o mundo. Esse imperador Carlos V, no final da vida, ele entra para um convento para pensar mais no seu futuro, nas coisas de Deus. E lá no convento, um trabalho humilde, consertar relógio, de manhã, acordar os outros frades, dia de porta em porta, de madrugada, acorda em nome de Deus, acorda em nome de Deus. Costume dos conventos, e alguns frades não queriam saber, alguns frades dormiam em óculos, não queriam saber. Estavam lá no convento, como se fosse um campo de turismo, quando o imperador batia, acorda em nome do Senhor, vá para fora, seu vagabundo, se amolou o império inteiro, agora vem amolar a gente aqui nesse convento. Resposta do frade, amolou o mundo inteiro, agora vem amolar a gente nesse convento, vá embora, seu vagabundo. Chamou o imperador de vagabundo. Então veja, a humildade do imperador, juízo humano, juízo de Deus, um santo diante de Deus. Depois, outras coisas mais familiares que nós conhecemos, conheci uma família lá em São Paulo, um garotinho de sete anos, caiu o dente de leite, como é costume em todas as crianças, caiu o primeiro dentinho de leite, foi aquela festa na família, os primos, os tios, os pais, todo mundo reunido, umas vinte pessoas, primeiro dentinho, fizeram um leilão, quem é que vai pegar esse dentinho e guardar de lembrança? Eu dou dez reais, eu dou vinte reais, dou cinquenta reais, e um tio lá deu cem reais, ficou com o tio, o dentinho de lembrança, primeiro dentinho que caiu do menino. Veja, julgamento da família, julgamento do coração, do amor. Dali uns tempos, caiu o segundo dente, mas ele estava sozinho, na família, não tinha ninguém, então ele pegou o dentinho, foi até a padaria e ofereceu para o padeiro, quanto é que o senhor me dá por esse dentinho? O que é isso? Meu dentinho, joga fora essa porcaria, menino, vai embora, joga fora essa porcaria. Então vejam, primeiro dentinho, recebido, confessa, pela família, até um presente de cem reais. Segundo dentinho, joga fora essa porcaria, menino. Dois julgamentos, julgamento do coração, julgamento da família e o julgamento do padeiro, que não quer saber dessa porcaria. Então vejam, onde está o julgamento? Julgamento do pai e o julgamento do irmão. Julgamento do filho pródigo, julgamento do irmão mais velho. E aqui, Taquaras. Qual o julgamento que nós fazemos de Taquaras? As crianças, todo ano, na escola, faziam trabalho sobre Taquaras. Onde é que você mora? Bairro de Taquaras, perto de Camboriú. E aponte os pontos turísticos de Taquaras. As crianças, pedra do ovo, está lá, pesca da tainha, belas praias, ruas com homenagem às árvores, todas as ruas prestem homenagem para as árvores. Essa homenagem que a escola dá para Taquaras. Nosso julgamento, vejam, uma homenagem merecida, Taquaras. Mas nós temos uma homenagem muito maior. Taquaras aparece inúmeras vezes, frequentemente, principalmente nessas últimas semanas, falava Taquaras, 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 com um julgamento muito maior. Não tem só a pedra do ovo, pesca da tainha, belas praias, belas árvores, não só isso. O céu tem olhos bem diferentes. Taquaras é o centro do mundo. Já pensou? Isso não aparece na escola, não. Nenhum professor vai dizer para a criança que Taquaras é o centro do mundo. Pois na palavra viva de Deus, venham a Taquaras, não a Jerusalém. Jerusalém, onde está o sepulcro de Cristo, onde estão aqueles monumentos extraordinários. E Jesus fala, venham a Taquaras, agora é o centro do mundo, não a Jerusalém. É lugar escolhido para a segunda vinda. um ponto mais ou menos obscuro, ainda não entendi direito, não entendi direito, mas fala, ela dá a entender que aqui é a segunda vinda, onde Cristo vai receber a chave. Então veja, a homenagem a Taquaras. Pois, para o profeta, teus versos são mais lindos dos últimos tempos. E onde fica Shakespeare? Onde fica Chico Buarque de Holanda? Onde fica Vinícius de Moraes? Onde fica Drummond de Andrade? Teus versos são os mais lindos dos últimos tempos. Veja então o que nós temos em Taquaras. Julgamento do céu, julgamento da escola e julgamento nosso, julgamento humano. Então vamos ficar com o julgamento de Deus. E tanta coisa, a gente vê tanta coisa acontecendo com olhos humanos. Vamos emprestar um pouquinho os olhos de Deus, os olhos dos anjos, os olhos do céu. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço e pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor nossos pedidos, as preces feitas na comunidade, assumem uma força maior, pois não são vozes isoladas que ecoam, e sim a voz de uma família que reza unida. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que Deus, luz dos povos, não leve em conta a nossa cegueira e nos conceda suas graças, a fim de que possamos nos converter em verdadeiros filhos da luz. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que o encontro com Jesus Eucarístico nos capacite a ver o mundo de um jeito diferente, um olhar mais humano e compreensível, como foi o do Divino Mestre. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que em nosso agir como cristãos, não julguemos as pessoas deixando para Deus que conhece cada um em profundidade, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que tomemos consciência de que a maior prova de amor é a entrega de si mesmo no mistério da cruz de Cristo, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos nossos sacerdotes e pelos consagrados e divulgadores da palavra viva de Deus, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelo nosso profeta Pedro II e sua família, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Acolhei, Senhor, as preces que vossa família hoje vos apresenta. Fazei que estejamos sempre em busca do que seja melhor para todos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Sobre a mesa vai o vinho também junto vai o pão Representa a culpa e sangue de Jesus nosso irmão A mesa do Senhor já está preparada Vamos todos receber a Santa Hóstia consagrada A mesa do Senhor já está preparada Vamos todos receber a Santa Hóstia consagrada Amém. O seu sangue e sua carne para nós é alimento É o remédio mais divino para todo sofrimento A mesa do Senhor já está preparada Vamos todos receber a Santa Hóstia consagrada Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus concedem-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam que nos apresentam que apresentamos com alegria por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graça ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Vós acolheis nossas penitências como oferenda a Vossa Glória O jejum e a abstinência que praticamos quebrando nosso orgulho nos convidam a imitar Vossa misericórdia repartindo o pão com os necessitados Unidos a multidão dos anjos dos santos nós os aclamamos dizendo a uma só voz Santo 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 Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa Glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade ó Pai Vós sois santo e fonte de toda a santidade santificai pois essas oferendas derramando sobre elas vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão deu graças o partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomei todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomei todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim é isso o mistério da fé anunciamos senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição de vosso filho nós os oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir e nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o nosso caríssimo profeta Pedro II e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de padre Francisco Marini de Francisco Pereira Quadros e de Alain Júnior Macedo e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe com os santos apóstolos com São José com Santo Antônio de Pádua e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém Rezemos confiantes oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste a vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade aos que sois Deus como Pai e Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Raios Dei Vitóris Pecatamunde Miserere Novis Raios Dei Vitóris Pecatamunde Miserere Novis Raios Dei Vitóris Pecatamunde Dona Novis Pátria Eis os convidados para a ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus eis o que tira o pecado do mundo Senhor é nosso digno que entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e serei salvo Senhor é nosso digno que entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e serei salvo Senhor é nosso digno que entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e serei salvo E aí E aí E aí Bendita e louvada seja No céu a divina luz E nós também cá na terra Louvemos a Santa Cruz E nós também cá na terra Louvemos a Santa Cruz Os céus cantam a vitória De nosso Senhor Jesus Cantemos também na terra Louvores a Santa Cruz Cantemos também na terra Louvores a Santa Cruz Sustenta gloriosamente Nos braços Sinal de esperança e vida O lenho da Santa Cruz Sinal de esperança e vida O lenho da Santa Cruz Humildes e confiantes Levemos a Santa Cruz Levemos a Santa Cruz Imaculado Imaculado Por todos Morreu Jesus Amém 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 A cruz Olho nos teus olhos E vejo tanto pranto Parece mentira Que o crucificara Que és o pequeno Que eu embalei Que adormecia Tão logo em meus braços Aquele que sorria Ao olhar o céu E quando rezava Ficava sério Sobre este madeiro Vejo o pequeno Que entre os doutores Falava no templo E quando perguntei Respondeu com calma Que se encarregava Dos assuntos de Deus Este mesmo menino Que está na cruz O rei dos homens Se chama Jesus Este mesmo homem Já não era um menino Quando naquelas bodas De pedir mais vinho Que alimentou A tantas pessoas Aos pobres Aos pobres enfermos Os olhou de frente Sorriu Sorriu com aqueles A quem tanto amor E ao morrer E ao morrer Seu amigo Ele então chorou Já o caído A tarde O céu fica nublado Logo voltarás Logo voltarás Ao teu Pai Amado Dorme Pequeno Dorme Meu menino A quem eu entreguei Todo meu carinho Todo meu carinho Como em Nazaré Naquele santo dia Naquele santo dia Eis aqui tua serva Eis aqui tua escrava Amado 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 Ó coroa de espinhos do meu Senhor, que nos céus está guardada como prova de amor. Ó coroa de espinhos do meu Jesus, que vossa mãe tirou, quando em vós pegou aos pés da cruz. A minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vós dou o meu coração. Consagra a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. 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 Obrigado. É necessário, filho, que te alegres. Teu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Oremos, ó Deus, luz de todo ser humano, que venha a este mundo, iluminai nossos corações com esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vida em paz, Senhor, eu vos acompanho. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo. Protegei-nos no combate. Defendei-nos com vosso escudo. Contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus. E instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, que é a poça divulgada nossa. Esses vossos olhos, misericordiosos, nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvor das criaturas ao Senhor. Obras do Senhor. Bendito é o Senhor. Com o Pai exaltar pelo céu do Senhor. Céus do Senhor. Anjos do Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Águas do alto céu. Bendizei ao Senhor. Potências do Senhor. Bendizei ao Senhor. Lua e Sol. Bendizei ao Senhor. Astros e estrelas. Bendizei ao Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos. Bendizei ao Senhor. Brisas e ventos. Bendizei ao Senhor. Fogo e calor. Bendizei ao Senhor. Frio e ardor. Bendizei ao Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas. Bendizei ao Senhor. Geada e frio. Bendizei ao Senhor. Gelos e neves. Bendizei ao Senhor. Noites e dias. Bendizei ao Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Luzes e trevas. Bendizei ao Senhor. Raios e nuvens. Bendizei ao Senhor. Ilhas e terras. Bendizei ao Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Montes e colinas. Bendizei ao Senhor. Plantas da terra. Bendizei ao Senhor. Mares e rios. Bendizei ao Senhor. Fontes e nascentes. Bendizei ao Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Baleias e peixes. Bendizei ao Senhor. Pássaros do céu. Bendizei ao Senhor. Feras e rebanhos. Bendizei ao Senhor. Filhos dos homens. Bendizei ao Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Filhos de Israel. Bendizei ao Senhor. E exaltaio pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor. Bendizei ao Senhor. Servos do Senhor. Bendizei ao Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Almas dos justos. Bendizei ao Senhor. Santos e humildes. Bendizei ao Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Louvemos. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. A gente já está acostumado, há esses 40 anos, a fazer todo o trabalho. Para sempre, cada vez mais, se alegrar a Deus. Eu procuro sempre fazer a vontade dEle, para depois fazer a mim. E essa mensagem de hoje. Jesus mostra a todos nós. A palavra mais forte do mundo. A palavra forte mesmo, que combate tudo. Eu, depois de escrever, eu vi como é que pode. Ele, quando passou para Moisés, a tábua da lei, ali, nos dez mandamentos, ele falou que é a palavra mais forte. Ao terminar a mensagem, eu disse, meu Deus, como é que pode? Dez vezes a palavra amor. Eu disse, poxa, para mim, até a assinatura, não foi Jesus Cristo, não foi Filho de Deus, nada. A assinatura tinha que ser amor. Hoje, dia 10 de março de 2013, me levantei, era 4 horas da manhã, bem descansado. Porque assim ele gosta. Se preocupar com ele. E as coisas, deixa que vem com a crescima. Então eu disse para ele assim, quando eu me deito, sempre peço a sua bênção, Senhor. E quando me levanto, agradeço por mais um dia que vem chegando. Tudo isso eu faço porque o Senhor é o melhor Pai do mundo. Amém. Responde, nosso Pai, o Criador, para toda a humanidade. Preste bem atenção nessa mensagem. Que essa mensagem vai marcar muito para quem tem ainda um pouco de dúvida. Porque tem gente que está duvidando ainda. Preste bem atenção. Tu me representas, filhos amados. Em ti ponho todos os meus requisitos. Nada mais nos separa. Quando um pai entrega um cargo a um dos seus filhos, é porque tem muita confiança. E desde que te chamei, eu já sabia que nunca irias me decepcionar. Às vezes, decaía um pouco, mas era pela dificuldade que passaste, meu filho, amado Pedro II. Mas tão logo eu te animava. Tudo que tinhas que passar, já passaste. Aí começa agora. O amor verdadeiro sempre foi assim. Quando criei tudo que teus olhos veem, foi por amor. Esta palavra significa tudo para mim. Amor. Se todo soubesse conjugar a palavra amor, Isso é para tirar dúvidas de muitas pessoas, ainda que estão na mensagem. Veriam que tudo isso valia na vida. Outra palavra não seria tão grande como esta. Amor. Nestas quatro letras, se completa tudo para mim. Por isso, meu adversário é o que mais odeia. Amor. O justiceiro, quando ele quer destruir o lugar em que está o meu santo nome, ele começa a retirar tudo que me pertence. Porque no lugar dele, só entra quem fizer sua vontade e seu desejo é prostituição. Roubo, sequestro, droga, assassinatos, abortos, mesmo provocando por comprimidos, e divórcio. se uma mulher soubesse o que é comprimido, nunca botaria na boca. É o próprio diabo que está entrando dentro da pessoa. Isso sim é o que ele mais gosta. por isso, por isso, meu filho Pedro II, muitas vezes, quis ele roubar tudo de mim, com a doença que te maltratou muito, para ver se desistias. Nem por isso perdeste a fé em mim. este é o verdadeiro amor. Palavra esta que me conforta. A cada um que vier me dizer, Jesus querido, foi quando eu senti mais forte a sua presença. Jesus querido, eu te amo. Tanto, meu Deus, este é um presente que mais eu gosto. E não de sacrifício. Tudo eu fiz por vocês, filhos amados, na cruz morri por amor. Veio que sou um pai para ter vocês perto de mim. Precisei enfrentar o diabo só com a palavra amor. Onde há dele é morte. Mas tudo isso está prestes a se acabar. Amor. e Pedro II. Há pessoas, muitas pessoas, que estão no caminho, estão aceitando de coração, acreditando. Mas tem alguém no meio que está com o pé na frente ou está atrás. Eu preciso de mais prova, eu quero mais prova, mais prova. É isso que está onde nossa igreja católica está decaindo. Que o povo estão procurando milagres. Que não existe este milagre. Mas as televisões, tudo quanto é lugar, estão cheios e procurando milagres. Não estão procurando o verdadeiro amor. O verdadeiro amor se doa, se entrega de coração, não tira nada de ninguém. faz tudo para a vontade de Deus. Você vê como Jesus diz, palavra, amor. Se você vende as coisas grandes que você tem, você corre direto para botar no banco. Eu vendi uma casinha, só que eu tinha. não botei no banco, fiz a primeira igreja. Passamos quase fome, mas por amor a vocês. Este é o verdadeiro amor. me lembro tão bem quando era pequeno, as festas da igreja católica, não existia isso. Afome pelo dinheiro. Me lembro que minha mãe, o meu pai não conhecia, as minhas irmãs, as pessoas, saiam a pedir prenda nas casas para fazer a festa. Um dava uma galinha, outro dava um pão, outro dava um porquinho e assim, chegava na hora de terminar a missa, rematava aquilo que o povo dava por amor. E dali, aquele dinheirinho que era rematado, tirava-se a despesa da igreja para dar para o padre. Se vê mais isso hoje em dia, não se vê mais isso. Se vê ganância. isso que é uma coisa mesmo para tentar o homem para roubar de Deus. Por que que Deus mandou fazer essa igreja? Por amor. Preste bem atenção, por amor. Primeiro foi semeado a semente e começou a se espalhar ao mundo. todos os países onde estava lendo, quem já estava com Deus no coração, tinha amor para repartir o que tinha. A doação desse terreno foi dada por amor do Monsenhor São José lá de Portugal. tudo isso foi doado por amor. Todo trabalho que ajudaram não cobraram foi por amor. Tudo que nós estamos fazendo é por amor. Nossa igreja não explora ninguém por causa do amor. você quer batizar o seu filho você batiza não se precisa preocupar com dinheiro é batizado com amor. Você quer casar e não dá mais porque tudo se paga você sabe que a nossa igreja casa por você por amor então a palavra mais forte no mundo é o verdadeiro amor. por isso que ele diz o meu adversário que mais odeia o amor é o sentido desta mensagem de hoje que completou dez vezes palavra amor quer dizer os dez mandamentos que ele passou foi por amor para ver os seus filhos encaminhar para um dia receber o seu filho Jesus tudo isso ele fez Abraão Moisés Elias e assim por diante tudo fizeram por amor e não como hoje para escolher um você sabe que é o dinheiro corre em primeiro lugar lá lá quem manda é a força do dinheiro não é por amor é querer se exaltar se exibir dizer que ali foi escolhido um homem enviado por Deus se os olhos vissem João Paulo segundo foi o último aquele encerrou a carreira papal para cumprir os mandamentos como Deus quis primeiro o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro para depois então sim aí vai se aproximando o momento e quem não tem o verdadeiro amor não está na lista pode crer nisso quem não tem o verdadeiro amor não está na lista se você ainda é aquele aí que não abre a mão nem vai passar para outra vida se você não tiver piedade se você não sabe receber um dos pequeninos meus tu não tens ainda o verdadeiro amor isso é o sentido da palavra amor gente temos que pôr em nós se nós estamos neste mundo vivendo é por amor se não fosse por amor como se o adversário é ódio é vingança é morte será que não dá pôr na cabeça como é que eu quero enganar se eu não tenho amor verdadeiro se não aceito os pequeninos perto de mim só os grandes que eles são importantes os pequenos não tem vez chamado trombadinha é isso aí pé rapado pé no chão descamisado e quem pensa nesse jeito está muito longe de Deus hein muito longe Deus mostra o que é o verdadeiro amor entregar-se totalmente será que a pessoa que lê um livro aqui ele já diz tu me representas filho amado em que ponho todos os meus requisitos nada mais nos separa o diabo quis tirar eu muitas vezes me jogou uma vez aí no chão queria acabar comigo mas me jogou mesmo pegou pelas pernas e pela cabeça quis tirar mas não quebrou nem uma costela nem as mãos caíram em cima das pedras aí está a defesa de Deus quando você tem verdadeiro amor o ódio dele foi por eu ir lá no Belém do Pará e fazer toda a vontade de Deus pagando passagem e levando os meus CD dando de graça quem faz isso hein quem faz isso paguei passagem para minha filha não sei mais e aqui ajudei então gente aí está o sentido do verdadeiro amor quando você tem o verdadeiro amor você não fecha a mão você abre a mão você acredita num poder super que está acima de nós que é só Deus e isso tão logo toda a humanidade os escolhidos irão ver o que é o amor e não esse ciúme doentio que a pessoa tem porque um não pode crescer um pouquinho que quando eu estava com a família lá no fundo do poço ai nós era querido comecemos a crescer um pouquinho aí vem o triste do ciúme mas quando nós estávamos na necessidade não vieram para perguntar o que é que vocês querem querem um prato de comida aí não está o amor o amor é assim como eu ensinei meus filhos e estou ensinando a vocês se doar dar tudo o que tem tudo o que tem para conquistar o verdadeiro amor sem isso aí meus filhos aliás meus irmãos eu acredito que agora ele que falou eu acredito quando eu disse meus filhos foi ele não foi eu se todo soubesse o que é o amor se todo soubesse não viria desigualdade não deveria ser essa ciúme terrível que destrói o seu próprio irmão tudo era repartido tudo era dividido como antigamente para a igreja manter em pé o povo dividia o que tinha e hoje como vocês viram o que passou com nós aqui o ódio é tamanho que cheiro de vaca aqui na frente proibido encostar o carro aí você vê como o demônio tem ódio mandou alguém botar a placa aqui na frente da igreja até lá fora proibido tá caro mas na mesma hora cair de joelho pedindo a Jesus na frente do santíssimo sacramento senhor o que é que eu faço não tem mais jeito senhor faz tudo por amor meu filho já vai ser retirado sair da capela o que botar já estava tirando tudo de volta porque o prefeito e o vice-prefeito mandou tirar que eles nem eles não estavam sabendo disso aí aí pra você ver o que é o verdadeiro ódio que não pode ver a felicidade dos outros imagina você aqui ruas e ruas tá cheio de taquara não tem nenhuma placa mandar botar na frente da igreja está aí aí na frente por que? qual foi o mal que eu fiz? o que é que nós temos que fazer de ruim? se ninguém tira dinheiro de ninguém ninguém rouba nada de ninguém tudo se faz por amor por que? mas é assim até antes da vinda de Jesus mas o amor verdadeiro irá vencer e já está quase chegando na hora em nome da Santíssima Trindade a quem está aqui dentro nos assistindo pela internet pela TV Maria e lá fora vos abençoe a tudo em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria e José bom dia então hoje começa a novena de São José obrigado Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesces a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que viesces assim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço a teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Esta é minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu 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 sei bem o que me dizes ainda que nunca me fales reveles eu sei bem que tens sentido ainda que nunca me reveles tenho andado ao teu lado junto a ti permanecido eu te levo em meus braços pois sou teu melhor amigo ninguém te ama como eu ninguém te ama como eu olhe pra cruz essa é minha grande prova ninguém te ama como eu ninguém te ama como eu ninguém te ama como eu olhe pra cruz foi por ti porque te amo ninguém te ama como eu 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 Tchau, tchau.